Grudou na estrutura, infelizmente aí não consegue puxar, porque ele grudou bem embaixo pelo que eu tô vendo lá, não sei se vai dar pra ver aqui na filmagem a pontinha da corda, mas o Lucas tá descendo ali, pra ir tentar resgatar o imã ali, vamos ver isso daí, só cuida muito aí, ô Lucas, como é que tu pretende fazer? Eu acho que eu tenho que tirar aqui essa madeira primeiro, ô Marcelo, cuidado aí, não parece ser muito alto gente, mas lá embaixo é puro cascalho né, deve ter o que, é uns 7 metros aí, 6, 7 metros, ó ele prendeu lá ó, o Marcelo vai tirar ali, Olha só pra arremessar e aí formar, acho que é melhor viu, tá louco, muito forte, vai nunca vir ele grudar desse jeito agora eu acredito que tem 200 e pouco de cor que você nem mexe nem mexe o imã eu já mudei de cor umas 3 vezes olha isso, pisando em cima da corda não vai soltou vai querer ficar aí então? se acontecer de novo eu estou aqui fica muito difícil de entrar se cair também já reduziu uns 2 metros de altura olha a mão do indivíduo vamos lá, mas faz parte o importante é que conseguimos recuperar o imã conseguimos pode puxar vou deixar aqui sempre minha bota espera aí, estou tentando filmar aqui eu não estou enxergando nada lá embaixo e daí ô Lucas, eu acho que dessa vez vem eu acho que tem alguma coisa ali não tenho certeza olha aqui que aquilo é prato? não é moeda vai pessoal, depois de várias tentativas percebo o que que é isso? tem que ver ali vem uma coisinha cara parece um botão eu não vou conseguir tirar com a mão só aqui puxa aí e vê o que que é mas parece um botão de calça vê se é botão de calça mesmo é de calça mesmo? mas pode, deixa eu ver que show meu tem uma escrita aí vamos ver se dá pra ver olha pessoal, deixa eu eu vou dar uma tremida aí porque o esforço aqui foi grande então aí, nosso primeiro achado como eu disse né, a insistência aí acaba nos gratificando aí aí pessoal, vamos vamos continuar aqui a brincadeira quem sabe encontra mais alguma coisa valeu! e continuou uma aventura aqui pessoal agora é a vez do Marcelo aí vamos ver, ela estou em uma posição difícil mas eu vou tentar jogar bem no canto ali porque como a correnteza está forte pode ser que ela jogue algo para os cantos né vamos ver se eu dou sorte a luta já teve a dele tem que ser a minha também não deu certo ah, enroscou aqui ó grudou na madeira vai de novo não, está chacoalhando não, está chacoalhando eu vou chacoalhar até eu chegar onde eu quero tá, foi foi? deu, deu lá no canto o Marcelo já puxou algumas vezes não veio nada né depois do botão acho que é eu que não estou com sorte então deixa a correnteza levar ele mais aqui ó na beira da... na beirada porque aquela hora estava lá do outro lado né não meu velho mas nem um prego nada não Mas quem disse que não Veio Parece uma barra de ferro Barra de ferro é uma tortura Mas veio E o feixe é grande E Marcelo É um ferro Eu acho que é uma barra de ferro Ou duas Mas veio um pedaço do ímã de novo Meu ímã está quebrado Eu acho que daqui a uma hora grudou Ah, só dois Não é um prego só não Olha pessoal, eu resgatei um pedaço do meu ímã Que tinha quebrado lá embaixo Olha isso Que estava desse outro lado Mas olha o tamanho do prego Olha aí o formato do prego Na verdade Sei lá, mas é o prego daqui Acredito eu que é daqui Mais um achado Guardar no porta-treco E vamos continuar mais um pouco aqui E vamos partir lá para casa Porque Daqui a pouco a gente Tardece, escurece E a gente não vai conseguir fazer tudo É isso aí pessoal Dois objetos aí Que estavam aqui dentro do rio Se vocês gostam desse tipo de vídeo Gente, deixa o like Porque só assim Porque só assim que eu vou saber Se vocês gostam aí Que eu vou estar trazendo mais tipo de vídeo aí para o canal Show de bola Marcelo está ali Vamos ver, está puxando alguma coisa Olha, tem uns pedaços aqui da ponte Está meio destruído E o tempo está mudando Não conseguiu nada Acho que não Parece que não tem nada Pelo menos se estiver Não é nada Vamos tentar mais algumas vezes E acho que daí vamos embora mesmo Não é Marcelo Está limpo É, vamos que eu estou ficando todo molhado Está complicado aí a situação Tá Vamos lá Vamos arremessar mais umas dez vezes aí Ver o que a gente acha Marcelo tentou algumas vezes aqui Vamos tentar algumas vezes aí Para ver se a gente encontra mais alguma coisa Ô Marcelo Oi Deixa ele ir lá para aquele lugar Está bem apoiado com o pé aí, né Estou, estou Aquela hora Não, eu tenho medo Está vendo ali que tem tipo uma piscina Eu tenho medo Não, Marcelo Eu estou sentindo puxar alguma coisa Tem medo que tu Ah, tu está com o pé lá embaixo Ele está bem apoiado Dá pressa Aham Deixa eu Eu sei que puxar Mas às vezes é só pedra Aham Aí é bastante cascalho aqui também, né Aham Mas ele está dentro de uma piscina ali, ó Geralmente quando Prende alguma coisa Prende nesses lugares, né Deixa eu ver se eu ponho Um para lá Olha lá, ó Ô Lucas, tem outra coisa Olha lá, Lucas Não estou conseguindo ver, ô Marcelo Não consegue? Deixa eu ver Tem, tem uma coisa branca nele Branca, amarela Espera aí, espera aí, espera aí Ah, é não Ah, ali, ó Parece madeira Não, não é madeira É osso? Osso? Não sei Deixa eu... Ô Lucas, é um canivete, Lucas É um canivete, pelo menos é o cabo dele Cara, que legal Cara, que chumboa Ah, que loucura Aí, Marcelo Tá quebrado, eu acho Cara, que legal, cara Deixa eu ver, Marcelo Ah, ele está frouxo Ele está frouxo? Ele está quebrado? É canivete suíço, eu acho isso O nome, não sei É um canivete, pessoal Ih, Marcelo Não tem marcação, não tem nada Ah, tem sim Achei que era uma coisa de fora Mas é Tramontina Stannels Brasil Só de bola, hein Um achado bacana Eu acho que de todos eles é o melhor Cara, que show Ó, ali, ó É mesmo Olha, pessoal Tramontina Brasil Olha só que achado aqui, pessoal Nessa ponte De ferro aqui Encontramos Esse canivetezinho Valeu, Marcelo Cara, nem sabe a minha Nem sabe a minha felicidade, cara Deixa eu ver Show Vou deixar aqui de lado Eu acho que é ali que está Quer colocar no porta-treco Ou vou deixar aqui, ó Deixa aí, porque agora Eu estou em outra posição Eu acho que é dentro Daquela piscininha ali, cara Que está ficando essas coisas aí Cara, eu tenho que tentar Mais vezes agora É, eu vou tentar ali de novo Quem sabe A piscininha que tu fala Ali onde é que tem Ah, tá, tá Onde está o imã ali, ó Atrás de mim ali, ó Vou jogar lá de novo Para ver se pega mais alguma coisa E foi ali que eu acho Que estava o prego Apesar de eu ter andado Bastante aqui, ó Repuxa o topento Vamos ver Olha só Onde é que o cara está sentado Oi, rock and roll aí Hoje O negócio aqui É, mas filma aí Pelo menos essa última Para ver Vai ter mais uma aí Agora foi bem longe o imã Ok Fecha com chave de ouro Pessoal Se não fosse esses objetos aí Realmente a gente não teria achado nada É, mas já é algum achado, né Marcelo? É, já é algum achado Não, valeu muito a pena Para mim o canivexo Isso aí é o que mais valeu Com certeza Apesar de ele estar quebrado Mas funciona Olha aí, ó Quem diria, né Que teria alguma coisa Embaixo da água Só Mesmo com um imã desses E Aqui tem o outro lado da ponte Que a gente não tentou Aqui, ó Mais esse lado da ponte aqui Marcelo está saindo ali, ó Eu vou dar uma mão para ele Marcelo Cuidado aí Todo cuidado é pouco Tranquilo Vamos ver como é que eu saio daqui agora Vou pausar aqui, pessoal Para dar uma mão aí para o Marcelo Porque Não é brinquedo, olha só Lá embaixo Vamos embora Vou deixar que eu Acho que Dou um jeito de sair daqui Ou por baixo Aliou o teu pé Não, aqui está escorrendo Vou pausar aqui, pessoal O Marcelo conseguiu fazer a façanha Aqui, ele disse, ó Pegou até um pedacinho do imã dele Que tinha quebrado ali Que tinha tirado várias vezes, né Teve aqui, ó Esse botão Vou tentar aproximar aqui, ó Um botão Um botão, não sei se é de calça Ou jaqueta É Teve esse prego aqui, né, Marcelo? Que eu acho que era Pode ser que era da ponte, né Canivete Muito bonito Eu já vi coisa parecida Em casa abandonada, ó Mas Esse aqui Achei muito bonito Ele tem até aqui, ó Desse lado Uma Uma escrita ali, né Tamontina Brasil Muito bom Aproveitar Começar Fazer uma comparativa aí Do prego Eu acho que não é daqui mesmo, não Olha só Olha Tu conseguiu Ah, tu conseguiu ali Que estava solto, né Vamos ver Esse aqui já está até mais sujo, né Acho que bota mais para cá, ó Marcelo Cada sombra O prego é tão grande quanto Parece Não sei se é do mesmo tamanho Mas pode ver aí Que o padrão que está aqui no chão Ali, ó O mesmo daqui Esse outro que eu acabei de trazer Esse daqui não foi pego no imã, tá, pessoal? Só esse outro aqui E olha o tamanho dele A espessura, no caso Aham Então eu acho que não é dessa ponte, não Porque eu não achei nenhum outro Que fosse parecido com esse aqui Então alguma coisa trouxe o Pode ter trazido ele, né A correnteza ou caiu aqui É, ele está bem enferrujado Então já estava bastante tempo dentro da água Valeu, Marcelo Perfeito E aí O que vocês acharam desse vídeo? E o Marcelo vai dar um super recado aí Para vocês, né, Marcelo? É, pessoal Se vocês curtem A pesca magnética E também querem estar Adquirindo produtos Como detector de metal Pinpointer Uma coisa aí Que muitas pessoas Têm curiosidade Que é a pá de SunSculpe Para fazer as caçadas dentro d'água Com o detector Aquela pá furadinha, né? Isso, exatamente Pessoal Vai estar no link da descrição aí Mas Eu estou fazendo aí Um sorteio Que correrá no dia 21 de setembro De 2022 Onde eu estarei sorteando aí Quase 10 mil reais de produtos Aí a maioria deles é da MineLab Então são dois detectores Marca muito boa Muito boa Muito boa mesmo De confiança aí Tendo garantia, tá? Os produtos vão sair já com a nota fiscal no seu nome São dois detectores de metais Dois pinpointer Um deles é da MineLab E também duas pá de SunSculpe Tá? Então serão três kits Três kits Esses produtos vão estar diminuindo Quanto que dá mais ou menos o valor desses produtos todos? Somados dá aproximadamente 10 mil reais Tem um super imã Parecido com aquele meu ali Que a gente estava utilizando Só que ele é maior Se vocês quiserem pesquisar aí É o D90 A superfície dele é muito maior Então ele tem uma capacidade gigantesca aí Comparado a esse que eu tenho Então querem participar Querem estar fazendo aí Praticando esse hobby Então não perca a sua oportunidade Essa é a chance que você tem aí De estar adquirindo um produto ou mais Beleza? Podendo ter até três ganhadores Lembrando que são três kits Então quem quiser participar, gente Eu vou deixar aqui no comentário Tem um comentário que eu sempre deixo fixado Que é o primeiro que aparece Eu vou deixar o link, né, Marcelo? Pra pessoa poder entrar lá e participar É bem fácil, gente E qual que é o valor, Marcelo? Cada número tá saindo aí por 30 reais, tá, pessoal? Eu sei que muitas pessoas podem achar Ah, é muito caro Lembrando que são quase 10 mil reais o produto E o terceiro colocado Ou a terceira colocada, no caso Vai estar ganhando aí No mínimo mil reais em produtos, tá? E esse produto ele vai ser despachado Para todo o Brasil de forma gratuita aí E fora alguns brindes que vocês vão ver ali no outro vídeo É isso aí, galera Dê uma olhada na descrição do vídeo Comentário fixado e tamo junto Vamos lá pra próxima aventura Que vai ser numa casa abandonada A gente vai detectar metal, né, Marcelo? Agora a gente vai encontrar algo melhor Com certeza Porque aí o detector ajuda muito Acompanha aí, então, pessoal Valeu! E aí E aí E aí